E o Banco do Brasil vai conectar pequenos produtores a quem se encontra em situação de vulnerabilidade alimentar. A campanha Brasileiros pelo Brasil abrange todo o país e conta com o apoio do Ministério da Agricultura. A ideia da campanha Brasileiros pelo Brasil é comprar a produção de agricultores familiares como Dona Ivone, com o objetivo de distribuir cestas de alimentos para quem não tem o que comer. A gente está aqui produzindo o alimento para ir para a mesa das pessoas que estão na cidade, porque elas também são necessárias na cidade, né? Seu Sebastião, que também é pequeno produtor, viu a esperança brotar com a campanha, já que as vendas de seus produtos caíram com a pandemia. Fechou tudo, né? As escolas fechou, nós vendíamos para as escolas, então ficou muito ruim. Agora, deu uma ajudinha, esse plano para nós foi muito bom. A iniciativa da campanha solidária é da Fundação do Banco do Brasil e Empresas Parceiras e, segundo o presidente Fausto, está relacionada a outras três ações que serão desenvolvidas, como dar apoio à população que não tem conta em banco, oferecer mais crédito e proporcionar a renegociação de dívidas do pequeno produtor. Nós verdadeiramente estamos engajados nessa causa, porque nós acreditamos que podemos fazer a nossa diferença, de levar um pouco de oportunidade, um pouco de alimento para essas pessoas e esperança. Eu gostaria de convidar a todos vocês que querem fazer diferença nessa sociedade para se engajarem nessa campanha conosco. vai atingir 110 mil famílias. Então, isso, são mais de 400 mil pessoas que estarão neste projeto, uns produzindo e outros recebendo o produto da terra.